Olá, saudações ouvintes da FM Vibe Mundial, começando mais um programa Mistérios do Universo, hoje, sábado de manhã, e olha que interessante, às 10 da manhã aqui na Paulista, em São Paulo, essa manhã chuvosa, mas muito gostosa, bem agradável, e esse programa é extraordinário, porque é de sábado de manhã, o horário normal do programa Mistérios do Universo, são todos os sábados, 21 e 30, e aliás, hoje é um programa muito especial, e você vai descobrir porquê, no decorrer do programa aqui de manhã, vou falar qual o tema, aliás, por falar qual o programa especial, eu quero convidar você, que está acompanhando aqui a rádio, a ver a live, estou no Facebook da rádio, ao vivo, participando aqui com vocês, daqui a pouco vou abrir também os telefones do ouvinte, para vocês conversarem comigo, e o tema hoje, eu quero fazer uma pergunta para os ouvintes, por que o dia de hoje é especial? Então, já comecei falando de coisas muito legais, que estou aqui na Paulista, nesse dia fresco, nesse dia gostoso, e por que o dia de hoje é legal? Vamos ver se você descobre essa charada, que aliás, será o tema do programa da noite, hein? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Tony Hitcho, professor e pesquisador de campos energéticos, física quântica, e trabalho com toda a questão da evolução humana do planeta Terra, né? As pesquisas do homem no planeta Terra, a origem da raça humana, e nisso vem informações, assim, muito interessantes, né? Aliás, você pode acompanhar meu trabalho através de dois pontos muito interessantes. O primeiro é o site webterapias.com.br, webterapias.com.br, onde você também tem meu e-mail de contato, meu telefone de contato, e ali você verá todos os meus atendimentos, né? Que são atendimentos na área energética, voltado à física quântica, e realmente com o objetivo de trazer você novamente a um fortalecimento energético, ao equilíbrio. Então acompanhe ali que tem vários ramos de atendimento que eu faço, tanto para as pessoas, quanto para ambientes, tá? E os programas que você assiste aqui comigo na FM Vibe Mundial, além dos outros vídeos, você vai encontrar no meu canal no YouTube, que chama também Webterapias. Lembrando que o Webterapias é web com W e terapias no plural, tá? Acesse ali o canal no YouTube, você verá vídeos incríveis, principalmente os mais recentes, onde eu falo sobre toda essa questão que está acontecendo no planeta, né? Porque falar de raça humana no planeta, não é só falar, ah, o ser humano veio de tal lugar, e o ser humano tem tal missão, e o ser humano tem tal situação, não. Falar de raça humana no planeta é falar também de acontecimentos atuais, que vão envolver realmente não só a questão energética, mas o todo do ser humano. E muita gente às vezes fica preocupada, né? Falar, ah, mas eu quero só cuidar da minha energia, eu quero só cuidar da minha espiritualidade. E esquece que o ser humano está encarnado, né? No planeta Terra, encarnado, que eu digo, independente da sua crença, né? Não estou falando se você vem de outras vidas passadas, ou se você tem só uma vida, isso não é o assunto de hoje, tá? Se você quiser saber um pouco mais, acompanhe o trabalho que eu explico. Mas o que eu quero falar é a questão que você está aqui, ó. Quando falamos em física quântica, você é um campo energético que se materializou, né? Entrou em colapso de onda e você é uma forma que está aqui. Os indianos falavam que isso é uma forma pensamento, né? Um kamarupa que depois ele se torna realidade. Aliás, se você quiser falar um pouco de religião, também a gente pode falar. A gente pode falar na Bíblia que está ali, né? Então, o verbo se tornou realidade, né? E o ser humano se materializou, assim como todas as coisas no planeta. Mas são assuntos muito interessantes para você repensar sobre a questão da vida, que, aliás, tem a ver muito com o programa de hoje, porque o dia de hoje é especial. Então, quando as pessoas chegam num determinado momento nas suas vidas, elas perdem noção do que é a realidade. E essa realidade vai ficando cada vez mais para trás. Mas a realidade, ela nada mais é que essa base energética se materializando no planeta Terra. Então, você só tem uma chance hoje. Essa chance que você está vivo, respirando, você está materializado, e você precisa trabalhar essa energia. Agora, por mais legal que você seja, por mais que você seja uma pessoa que pesquise, uma pessoa que se interesse, uma pessoa que acha que tem missão, uma pessoa que você acha que quer mudar o mundo, você jamais fará isso sem energia e, principalmente, sem materialidade. Eu sempre falo, porque minha experiência não é só brasileira. Eu sou italiano, estou aqui no Brasil fazendo todo esse trabalho, mas eu vivi alguns anos na África, vivi alguns anos na Europa. Então, eu tenho uma vivência muito grande. Até na Sibéria eu fiquei. Então, o mundo é muito especial. Quando falamos em planeta, as pessoas têm pouca noção da materialidade que é um planeta. Para começar, existem várias raças que se formaram no decorrer de milhões de anos. E essas raças se misturaram entre si, criando outras raças. Então, o planeta Terra é muito interessante. Tem muita cultura colocada nisso e, sobretudo, tem muita energia materializada. Vocês pensam que é fácil deixar um planeta desse tamanho girando no universo, com um sistema solar em volta? Já começa a pensar por aí. E depois, para esse planeta trazer condições de vida, vocês pensam que é fácil? Ou vocês acham que existe só o ser humano no planeta Terra? Então, existe uma condição imensa de seres aqui, e, sobretudo, alimento para esses seres, numa cadeia alimentar, e, sobretudo, as condições de vida para que esses seres existem. Então, por exemplo, o ser humano precisa de uma condição de vida. É igual um aparelho eletrônico. Você compra um aparelho e não está escrito ali, temperatura de trabalho de tantos graus a tanto, mínimo e máximo. Por exemplo, umidade de tanto a tanto. Então, tem o mínimo e máximo. São as ranges, os parâmetros. E, quando a gente fala de ser humano, é a mesma coisa. Qual é a temperatura média de um ser humano? Se ele está fora daquela temperatura, ele está em febre. Qual é o grau de umidade que um ser humano suporta? Então, está ali. Qual é o grau de temperatura que um ser humano suporta, sem nenhum cuidado? Qual é o tempo de alimentação do ser humano? O que o ser humano precisa respirar? Então, tudo isso é importante. Assim como outros seres que estão aqui no planeta, assim como animais, que são os reinos que fazem parte desde a história, como as pedras, os minerais, depois os vegetais, depois os animais, e agora o reino ominal e chegando no reino angelical, que também é uma forma de onda. Então, olha quanta coisa que a gente tem que pensar só de falar de vida. E aí, as pessoas esquecem que elas precisam realmente dessa energia acontecendo para que a materialidade exista. Mas, para que tudo aconteça na sua vida, você precisa de materialidade. E isso está um pouco, como que se diz, fora da cabeça das pessoas atualmente. Primeiro que elas estão achando que tudo elas podem, né? Tanto o bom quanto o ruim. Bom é fácil você entender, né? Que você acha que você pode tudo. Então, você, de repente, assiste um filme, você assiste um filme, por exemplo, de um piloto de corrida, você acha que pode ser um piloto de corrida. Você assiste um filme de um atleta, você acha que pode ser um atleta. Você assiste um filme de um cara da bolsa ali que pode ficar rico, você acha que pode ficar rico. Você assiste o filme O Segredo, você acha que você pode tudo o que você quer. Afinal de contas, não é isso que falam? Através da física quântica, é só mentalizar que as coisas acontecem. Vamos pôr uma vírgula aí, vamos colocar um parênteses, porque tudo acontece desde que você tenha os caminhos certos. Mas, por outro lado, as pessoas não conseguem imaginar que o mal também vai acontecer. Então, elas entram em ondas, elas entram em ideias, como agora, por exemplo, essa questão do coronavírus, toda essa questão da doença que está no planeta. E o alarde está no ar, né? Eu acho que desde que eu sou criança, papai e mamãe e outras pessoas que me ensinaram a ser gente, me ensinaram normas de higiene, normas de segurança, né? Nos trabalhos, no esporte que eu fazia, todo mundo me ensinava essas coisas. Era o básico do básico do básico, né? Por exemplo, você não vai se alimentar com a mão suja, né? Mas não é isso que a gente vê hoje em dia. Cadê esse básico? Você vê pessoas sentadas no chão, de boa, no metrô, nas escadas, né? As escadas que tem urina, tem um monte de sujeira, as pessoas estão lá, tudo normal, né? Então, olha que interessante. Eu lembro que os antigos, até eles falavam uma coisa que, para quem é muito moderno, vai achar muito louco, né? Mas que a gente que trabalha com energia, talvez vocês vão compreender. Que quando a pessoa estava sentada no lugar, ela levantava, ou eles colocavam um lencinho naquela cadeira, né? E não é discriminação, é a ideia deles, dos antigos. Ou aquele calor que saía, que minava, era como se fosse a energia da pessoa, mas eles não falavam energia, eles falavam que era doença da pessoa, ou alguma coisa ruim, tinha que sair aquilo lá, dissipar. Então, não era legal você sentar onde alguém já tinha sentado, né? E assim ia, não era legal eu tomar no copo que o outro tomou, né? E olha que interessante, né? As pessoas acabaram esquecendo essas coisas. Parece que tudo é... Todo mundo é super-homem, todo mundo vive numa vida que nada vai acontecer. E aí, né? A gente chegou num ponto hoje que as normas de limpeza e de cuidado estão sendo toda hora faladas, né? E a gente não tem que se preocupar só com o coronavírus, mas também com tudo que está ao redor, né? Tudo. A gente vive num ambiente insalubre, mas também vivemos num ambiente bom. É insalubre porque você pode ser atropelado em plena paulista, você pode pegar alguma coisa, você pode ser assaltado, tudo isso faz parte do cotidiano de uma grande cidade. Não adianta você só pensar positivo e achar que nada vai acontecer. Tudo vai acontecer, tanto bom quanto ruim. Você está no jogo, né? Que nem um jogo de futebol, você vai entrar ali, você acha que não vai levar uma bolada na cabeça, não vai levar um chute na canela? Você vai correr de kart, por exemplo, você acha que ninguém vai bater na sua traseira, ninguém vai rodar você? Sabe, seria muita inocência do ser humano achar que só mentalizar positivo, tudo vai acontecer. É por isso que chegamos num ponto do planeta em que as pessoas se acham super-homens, indestrutíveis. Mas, por outro lado, com um planeta com tantos especialistas, olha quantos problemas que estão aparecendo, quantas coisas estranhas estão acontecendo. Ué, não é hora de a gente colocar a bola no chão, parar e começar a repensar nossas atitudes, repensar como nós agimos? A ideia, ela sempre será a mesma. Não importa que época que o ser humano estará, né? A gente sempre fala que a gente está na quarta dimensão, isso não é uma coisa que eu falo. Todos os especialistas que trabalham com energia, igual eu que sou um pesquisador, já detectamos essa quarta dimensão acontecendo. Não é coisa de ficção, ela está aqui presente de nós. A prova disso é a mudança de tempo, a prova disso é a mudança de você com seus sentimentos, os seus sentidos estão diferentes, as coisas do planeta estão diferentes, mas tem gente ainda que não acredita. Tudo bem, é uma opção de cada um. Mas, por outro lado, a formação de coisas no planeta sempre será a mesma ideia, né? Ou seja, uma coisa ligada no universo que precisa realizar, então existe uma energia, uma ideia, vamos pensar dessa maneira, ela precisa acontecer. Para ela acontecer, ela precisa de formação eletrônica, formação de elétrons, com os átomos ali, que tem os elétrons, esses átomos são formados, né, de elementos para que aconteça uma materialidade. Materialidade, se eu quero que algo aconteça de forma de barro, ele vai procurar silício. Se eu quero que algo aconteça de forma metálica, vai procurar ferro, aço, vai procurar, por exemplo, não metálicos, como cobre, alumínio. Assim vão todas as coisas. Então, essa coesão de moléculas, junto com essa ideia, né, formam o quê? A materialidade, que pode, de repente, nessa coisa, gerar uma vida ou não, ou gerar uma coisa material ou não. Você acha, por exemplo, que o carro que você anda surgiu de onde, né? Uma fadinha que bateu assim, ele surgiu? Lógico que a ideia é mais ou menos assim, só que para ele acontecer, para ele estar ali, foram várias ideias de várias pessoas que se materializaram, até chegar nesse ponto. Ah, mas o carro podia ser diferente. Exatamente, porque existem outras ideias também que querem que esse carro seja daquele jeito, né? Igual, quando eu falo de política no meu canal, as pessoas falam, ah, mas você é a favor disso ou contra aquilo? A gente já sabe quem é você, quem não é, sabe? As pessoas começam a debater política, sendo que elas têm que pensar numa nação, elas têm que pensar no que elas estão vivendo, o que elas querem que se materialize aqui. Então, a vida é como a Kabbalah fala, é uma conta de mais ou de menos. Se você quer que algo aconteça, você tem que fazer um resultado para que aquilo aconteça. Existe um movimento a ser feito. Então, não adianta só pensar positivo e ficar quieto. Não adianta só querer e também achar que vai acontecer. E não adianta também só fazer achando que vai acontecer, né? Porque também tem um outro grupo que é só material também. Ele só faz, faz, faz. Aí você pergunta, por que você está correndo? Por que está fazendo tal coisa? Não sei. A pessoa não para para pensar. Aliás, olha que interessante o ser humano, né? Pegando nesse tópico, toda vez que está falando com alguém, parece que as pessoas têm vergonha de falar, né? Que estão tranquilas, que estão de boa. Não, a maior parte é, eu estou correndo, eu estou, nossa, eu não corre. Você pergunta para a pessoa como que ela está, como que é a palavra, tentando lembrar, precisou no vulco, né? Isso que as pessoas falam, né? Então, olha que interessante, os dois extremos, sendo que a vida é você achar esse equilíbrio, né? Então, para encontrar esse equilíbrio, primeira coisa, entender que a formação é de ideias, né? Então, é um campo imaterial, mas que existe, tá? Na sabedoria iniciática, que eu falo muito nos cursos, eu falo que são o reino de badagas, né? Onde tem ali os registros acásticos, onde a gente vai acessar essas informações, e todo mundo tem essa capacidade de acessar, todo mundo que tem o seu corpo, tem o seu perispírito, toda essa questão energética, pode acessar isso e trazer informações muito importantes, ou você acha que o ser humano, ele nasce pronto? Não, ele tem um manancial de informações que ele pode acessar e transformar suas vidas. E, por outro lado, né? Nós temos um caminho que isso segue, que pode ser mudado a todo momento, né? Que é o passado, presente e futuro, que hoje, nessa quarta dimensão, forma uma coisa só, seria a sua história de vida, ou a história de vida do planeta, ou a história de vida da sua região, do seu povo, chegando até o final, que é a materialidade, o que acontece, né? Aí as pessoas falam, ah, mas puxa vida, professor, eu queria uma vida melhor, eu queria algo melhor. Então, se você queria, você só vai querer, né? Ah, professor, mas o que eu estou fazendo? O que eu devo fazer? Então, primeira coisa, é pensar. Segunda coisa, é transformar sua energia. Então, você precisa de energia. E essa energia, não é só acrescentar. Muitas vezes, você precisa tirar a energia. Então, é colocar e tirar, né? Por isso que eu falo, é uma conta de mais ou de menos. Vamos supor que você é uma pessoa muito impetuosa, você é uma pessoa que quer tudo na marra, né? Você foi aquela criança birrenta, que quando tirava o brinquedo da sua frente, você gritava. Aliás, 90% das crianças hoje são assim, né? Os reizinhos, que os pais não tiveram nada na vida, e vão lá e dão tudo para os filhos, e não sabem dizer não. Então, a criança só grita, só berra. Então, se você for uma pessoa assim, o que você tem que fazer? Diminuir a sua frequência nesse ponto, diminuir esse potencial energético, que ele é bom ou não. Aí depende do estado de que você vai agir. Às vezes, ser impetuoso é bom em certos momentos, mas você tem que saber controlar. Então, você vai tirar essa energia. Por outro lado, se você é uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito in, uma pessoa que não quer nada, né? Você tem que criar energia. Então, você tem que criar uma dinâmica. E isso você pode procurar de várias formas, mas o que eu quero convidar realmente você é pensar de maneira fora dessa caixinha, né? Uma maneira que você se habilite em realmente transformar a sua vida por equilíbrio. Eu vou passar o meu comercial aqui para você saber um pouco mais sobre mim e anotar os meus contatos. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br Repetindo, www.webterapias.com.br WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil, São Paulo 11, 947229980. Repetindo, 947229980. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. É isso, pessoal. Se inscreva lá no canal, dê seus likes e, sobretudo, divulgue. Vamos aumentar os números ali de inscritos, que será um grande presente para todos nós. São conteúdos muito interessantes. Aliás, tem um vídeo ali de um evento que aconteceu no Carnaval, uma campanha aí de uma grande empresa de bebidas, né? Que vocês vão ficar surpresos, né? Quando eu falo em manipulação da raça humana no planeta Terra. Daqui a pouco esse vídeo subirá e você ficará assim, boquiaberto. Mas vamos lá, ó. Estou ao vivo aqui na live da FM Vibe Mundial. Quero dar um grande abraço à Shirley, que está aqui ao vivo, à Márcia Pires, à Cida Souza, né? À Alice de Fátima. Olha, Shirley novamente aqui embaixo. E é isso, pessoal, né? Bastante gente aqui dando seu olá, agradecendo. Isso é uma honra para mim, né? Poder falar com vocês que estão aqui acompanhando esse despertar humano. O telefone da rádio, vou pedir para colocar aqui. Pode pôr o telefone da rádio, tem a vinhetinha? Então vamos continuar, vamos lá. Bom, pessoal, vou abrir daqui a pouquinho o telefone para perguntar para você por que o dia de hoje é especial, né? Eu quero que você entenda, pensar um pouco fora da caixinha, né? Não sair desse modo automático, autônomo que as pessoas estão, automato, né? Essa é a palavra. Bom, olha lá, vou passar o telefone para vocês. São os telefones da rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Bom, pessoal, hoje estarei aqui em São Paulo, né? Fazendo atendimento, então se você quiser alguma coisa comigo, eu estarei até às 5 da tarde atendendo, depois disso eu me preparei para o programa da noite. Lá é só atender o telefone, né? É só passar pelo meu telefone, ter o WhatsApp e a gente vai conversando. Vamos lá, pode passar, por favor? Mais uma ligação de ouvinte. Bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Aqui é a Marina. Olá, Marina. Muito obrigado a sua ligação. Você está falando de onde? Estou falando aqui de Santo Amaro. Estou amando o seu relato, o seu... Nossa, estou amando tudo. É a primeira vez que eu escuto. Que bom, Marina. Muito importante você comentar isso, né? Porque eu tento passar de uma forma muito mais prática essa questão das pessoas se cuidarem energeticamente, que é isso que as pessoas estão precisando, né? Com certeza. Beleza. E você perguntou assim, por que que nós acordamos? Foi isso? É porque o dia de hoje é especial. Porque eu acordei. Porque eu agradeci a Deus. Porque abri meus olhos e já agradeci da ponta do dedo, do pé até o cabelo. Porque eu me olhei no espelho e vi como eu sou importante. Como Deus é importante na minha vida. Eu sou deficiente visual. E eu sou uma pessoa muito positiva. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu cuido do meu neto de três aninhos. E eu acordo todo dia agradecendo a Deus. Os olhos é um complemento do rosto. Agora, o meu cérebro, minha cabeça, é tudo na minha vida. Entendeu? É isso. E nessa quarta dimensão, Marina, você pode ativar outros sensos sensoriais muito mais fortes em você, viu? Não sei se você já está percebendo que você está sentindo o mundo de forma diferente, né? Muito, muito, muito. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acordo agradecendo, durmo agradecendo. Eu não gosto de gente que só sabe reclamar. Parabéns pelo relato, viu? Agradece, agradece a água que você bebe. Agradece o chuveiro que você liga. Agradece a xícara que você bebe. Entendeu? Porque tudo é útil pra gente. Nós não somos úteis pra isso, mas eles são úteis pra gente. Obrigado, viu, Marina, pelo seu relato. Os ouvintes vão adorar isso, viu? Olha que exemplo, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Me acompanhe logo mais à noite e eu estarei de novo ao vivo às 21h30. Com certeza, que horário? Às 21h30. Com certeza que eu virei, tá bom? Com rara. Até. Até mais ter. Bom, é isso aí, pessoal. Então, hoje eu... Hoje eu estarei aqui em São Paulo, né? Pra atendimentos. Então, é só pegar meu telefone e lido o contato, né? Vamos lá, mais uma ligação. Vamos rapidinho, que o horário está acabando. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Albini, do Jardim das Rosas, Santo Amaro. Ô, o pessoal de Santo Amaro está legal, hein? O pessoal virou antena pra Santo Amaro. Muito obrigado da sua participação. Só repete seu nome, que eu não consegui entender. É Albini. Albini, muito obrigado. Então, a resposta aí, por que que hoje é um dia especial, né? Isso, porque o dia especial hoje... Por nós estarmos vivos, né? Nós, é... Isso é uma coisa muito importante, Albini. Tá? Muito obrigado da sua participação. De nada. Um bom final de semana. Vamos lá, pessoal. Tá. Então, hoje o dia especial, não só pra gente estar vivo, muito obrigado da participação da Albini, da Marina, mas hoje é dia 29 de fevereiro. Olha que honra que você tem. Um ano bissexto. Você tem mais um dia no ano. E poucas pessoas estão prestando atenção nesse detalhe. E esse será o tema do programa Logo Mais à Noite, Mistérios no Universo. O lado oculto de um ano bissexto. Por que a gente tem um dia 29 de fevereiro acontecendo nesse ano? Não, né? Não é norma de presidente, de governo, nada disso. É uma coisa que acontece no planeta e que é calculado pra acontecer dia 29. Mas tem um lado oculto. Por que os anos bissextos acontecem? E o que pode acontecer no ano bissexto? O que você pode trazer de lado bom ou negativo? Então, me acompanhe ali no programa Mistérios no Universo, Logo Mais às 21h30, que será muito interessante pra você aprender bastante coisas, tá? E acompanhe também o meu trabalho, né? A Relocação Quântica Energética, que ela é extremamente eficiente pra que você fortaleça esse equilíbrio que eu falei pra vocês, trabalhando com campo energético quântico, geometria sagrada. E ela te traz essa clareza que eu tenho hoje, né? Afinal de contas, a Relocação Quântica Energética foi desenvolvida por mim em 1984 e hoje eu uso ela como uma grande ferramenta pra ativar esse equilíbrio nas pessoas. É uma coisa incrível, só participando pra você entender. E também a gente faz isso nos ambientes, tá? Que isso traz uma clareza muito grande, esses ambientes impregnados de energia, nessa época que tá todo mundo aí triste, nervoso, preocupado, né? Não precisa ficar assim, pessoal. O planeta não muda, o planeta é isso. Quem muda são as pessoas e você pode transformar muita coisa com realidade, mas não adianta você querer usar a força, você tem que usar a inteligência. É o que as pessoas de sucesso fazem. Então, pra usar a inteligência, você precisa estar num campo energético melhor, você precisa estar com a sua energia ativada. Se você tá vivendo com a energia dos outros, se você não sabe qual que é a identificação energética sua, não dá, tá? Então, é isso que você precisa entender. E eu vou passar o telefone da doutora Patrícia Lamar aqui, que é muito importante pra vocês ativarem energias, tá? Que ela trabalha com a cura reconectiva e reconexão, né? Cura reconectiva e reconexão são duas ferramentas incríveis. Vou pedir pra passar o telefone dela também. A doutora Patrícia Lamar realiza atendimentos presenciais em São Paulo, Campinas e Jundiaí e também à distância para qualquer lugar do planeta. Agende sua sessão de cura reconectiva e reconexão pelo telefone WhatsApp 11 997302446 9 97302446 ou pelo e-mail reconectarecurar.gmail.com Para mais informações, visite o blog reconectarecurar.blogspot.com.br Assista no canal Patrícia Lamar no YouTube os vídeos desse programa, as entrevistas e os depoimentos. Bom, pessoal, grande abraço a todos, honrara e muito obrigado pela participação da live. Até mais, até logo mais às 21h30.